Dói Não merecemos tanta cruz O que será de nós? Dói pensar que toda nossa dor A imensa dor não valerá Pra fazer ter-se nosso lugar Um novo e bom país Sol de corações Meu povo se aqueceu Que se iluminou Meu povo cantou Nas ruas encontrou um sonho Que vai realizar Dói Dói pensar que toda nossa dor A imensa dor não valerá Pra fazer ter-se nosso lugar Um novo e bom país Que vai realizar Que vai realizar Que vai realizar Nem encontrar o sonho Que vai realizar Que vai realizar Que vai realizar Que vai realizar Um novo e bom país Que vai realizar Pra fazer ter-se nosso lugar Que vai realizar Obrigado.